Um motorista de 41 anos foi autuado por dirigir um veículo sob influência de álcool. Bonito, né? O novo nome, né? O condutor foi abordado na LMG 877, ali no contorno, tarde de sábado, e aí a PM pediu para que ele soprasse ali o famoso aparelhinho, o etilômetro. Quando eles abordaram, era um gol, é isso? Veículo gol. O motorista já deu sinais de embriaguez. A polícia sabe, só de olhar na cara já sabe, né? A hora que ele soprou lá o aparelhinho, deu 0,26 miligramas de álcool por litro de ar expelido. Rapaz estava possuído pelo álcool. O motorista foi autuado, até que não é uma grande quantidade, não. Eu acho que eu exagerei no comentário. Não estava possuído, ele estava realmente sobre uma leve influência. Ele tinha um leve toque de álcool. Porque não tem isso, você compra hoje em dia as bebidas, é assim, ó, essa com leve toque. Você compra um bombom de cereja, aquele com licor, é com um leve toque de cereja. Esse rapaz com 0,26, ele tinha um leve toque de álcool, né? Com flores amadeiradas, né? De cedro. Na tarde desse domingo, o motorista de 35 anos foi autuado pela Polícia Militar Rodoviária. Também, por suspeita de embriaguez, mais uma vez a PRE LMG 880. Vamos lá, pula isso aí, porque... Ah, essa foi entre Caldas e Palmeiral, postos e Palmeiral, hein? Postos de Caldas e Palmeiral, segundo a Polícia Militar, né? A caminhonete foi abordada, uma S10. Motorista também estava meio, né? Meio desconexo ali, né? E aí, esse aí tinha apenas um leve toque, uma pitada de álcool, 0,08 miligramas de álcool por litro de ar de espirito. Ele tinha tomado apenas um pequeno cálice de álcool, mas já serviu aí como crime de trânsito, né? Será que nós vamos ter alguém que se encharcou de bebida esse final de semana? E ontem à tarde, domingão, hein? Mais um motorista abordado pela Polícia Militar Rodoviária. A gente segue ainda em Palmeiral, postos e Palmeiral, o pôr de Palmeiral está chapando o coco, hein? Pelo amor de Deus. Durante a operação, impacto, foi abordado um Vectra. É, motorista de 39 anos, também com visíveis sinais de embriaguez. É, ele soprou lá o etilômetro, também, hein? Também um leve toque de álcool nele, 0,11 miligramas de álcool por litro, né? Tinha ali um toque, não se sabe a bebida ainda, mas serviu para ser multado, hein? Multa no cidadão que bebeu e que aparece aqui no plantão.